Música Tá aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prat, sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Tô aqui novamente no GTA V, fazendo aquela missão lá do Gas Sonifre Part 2 Agora a gente tem que roubar outra coisa, tem outro ícone de HS lá em cima no radar Então vamos lá ver o que que é Uou, já dei uma driftada aqui, quase bati o carro Sou muito barbeiro mesmo, vamos lá Nem se esse ícone tá longe, tá perto É, agora eu não consegui desviar e bater no carro Deixa eu virar aqui direitinho, vamos lá Bem de boa Ainda bem que eu não tava tão rápido, senão eu ia voar pelo para-brisa aqui E não ia ficar legal as coisas, né? É melhor dar uma olhada no radar aqui, porque vai que seja do outro lado dessa ponte Eu vou tá fazendo merda aqui Tá, é do outro lado da ponte mesmo, tem que atravessar essa ponte eu acho Deixa eu marcar aqui, pra ficar mais fácil Eu gostei bastante do radarzinho do GTA Ele é meio que uma visão em 3D, sabe? A luz dele é bem bonita Deu meio que um diferencial dos outros jogos Deixa eu só tirar essa rádio novamente Pronto, tirei Pra não atrapalhar vocês de me ouvir direitinho, né? Tá Esse carro aqui é igual ao que eu peguei naquela outra hora Só que é de outra cor E foi com esse carro que eu acabei o último vídeo roubando ele, né? Vamos passar aqui rapidinho então Virar aqui Ih, não é que não, peraí, vamos dar ré Calma, o carro bateu ali É aqui Aí Vamos lá então Meio que em depósito Tô vendo que vai ter trocação de tiro nisso aqui Tô sentindo Vai dar bret Hope entregue uma vanda Bookstars Mas será que não tem ninguém cuidando das vãs ali? Vamos descobrir junto agora Legal também, dá pra te mudar o tipo de farol, ó Deixar desligado o farol Deixar baixo, deixar alto Ih, tem gente ali Ó, o cara mandou sair Só que né Eu não vou sair Que eu sou, vida louca Vamos tentar pegar os caras lá em espreita Com o modo furtivo Clicando o L3 A gente ativa ele Eu ativei ele agora A gente dá essa andadinha aqui Meio de véio cagado Mas tem que ser assim, né? Pra conseguir fazer as coisas acontecerem Deixa eu dar uma arrumada nessa câmera aqui Centralizar a TV Assim que chegar meus pagamentos Da rede Paramaker Eu tô pensando em comprar Uma placa de captura boa Que grave em HD Porque não ajuda Comprar uma placa ruim E ficar com a imagem pior Que tá na câmera E Pegar esse pessoal aqui na Na espreita Não sei se vai dar certo Vamos tentar Aqui L2 E bolinha Pronto Deita aí Tá, pegamos um bem de boa Agora tem outros dois lá na porta Vamos pegar então Aquele outro ali Da direita, né? Porque se não Aqui lá vai fazer ligação E vai chamar alguém Ixi Tem dois ali Conversando Vamos roubar essa avó aqui Isso aí bem de boa Gente, eu tô pelo cara Ah, esse cara é idiota Ele manda a gente sair daqui então Né? Deixa eu ver o que ele propôs Não pôs dinheiro ali Eu sou pobre, velho Eu preciso de dinheiro Eu roubo até dos caras Que trabalham como identitizador Ah não Não era dinheiro Seu merda Eu achei que fosse dinheiro Tu me fez vir aqui pra quê, cara? Hein? Eu achei que fosse dinheiro Seu bosta Tá, vamos pegar o carro E se mandar daqui logo Era uma prancheta Vai se ferrar Vamos lá Que o local pra entregar Fica dois quilômetros e E poucos aqui Então vamos logo O pessoal lá da frente Que tava junto com o cara Não viu Eu roubar o carro Então acho que tá tudo de boa Vamos voltar pelo menos lugar Que a gente foi Essa missão também foi meio sossegada A outra foi um pouquinho mais Mais loucona É que tô querendo, tipo Fazer as missões que o pessoal Não botou no YouTube ainda Tá ligado? Tem muita pessoa gravando vídeo de GTA V Sem ao menos conhecer o jogo Pera aí Agora o cara começou a falar nessa rádio de filha da mãe Tem muita gente Gravando vídeo de gameplay de GTA V Só pra ganhar view, né? Porque Tipo Tem muita gente querendo ver Quem não possui um videogame E só tem PC, né? Quer saber como é que tá o jogo E acabam vendo os vídeos Só que a gente que nem sabe jogar direito E acaba Botando vídeo só pra botar aí Pra ganhar view Isso não acha uma atitude muito legal, né? Mas eu não Eu não sou ninguém pra julgar As pessoas Eu tô fazendo aqui Vídeos porque eu gosto do jogo E sei que vocês também gostam Eu Como eu já disse no outro vídeo Eu sou muito fã de GTA Jogo há 7 anos E isso não é pouco tempo, né? Bastante Por essa razão, então Eu tô trazendo vídeo de GTA V Então vamos lá Estamos quase perto do destino Entregar aqui esse Furgão Zeco aqui Pode ser que acabe O espaço na câmera Se acabar Daí eu vou Meio que cortar o vídeo Espero que não acabe Porque Eu não quero cortar o vídeo Não gosto quando isso acontece Fica muito antiprofissional, né? Fazer o quê? Tem que botar o carro No mesmo lugar A gente tinha botado o outro Outro Havan Largamos então aqui ela Estamos ligando pro Lester novamente O meu que ele vai falar agora Então acabamos pegando tudo Já que é preciso pro grande assalto Aqui A gente tinha que se encontrar com o Lester E com a equipe aqui no depósito Então vamos ver Como é que vai ser esse grande assalto O primeiro grande assalto Que eu vou participar do jogo Vamos ler o diálogo agora O plano É simples Elegante Escute o Lester Pagam atenção A informação que ele te dá E nós vamos todos Fazemos um pouco Se as coisas vão mal Você sabe a prática Isso não foi organizado Nós não conhecemos O que é isso? Nós ficamos pegando Nós ficamos pegando Nós ficamos pegando E ativemos em self-defense Isso não vai ser um problema Porque tudo vai ser um problema Tudo vai ser bem O Lester É um... É fácil Agora se eu precisar Se eu precisar de fazer as coisas Eu poderia ter Eu poderia ter Eu e eu mesmo Não tem problema Mas você deve ser capaz Para nos dar uma Decentes Uma janela Decentes Dependendo do trabalho Que você faz Agora Uma vez que ele está Segunda Significa o Michael Ele faz a chamada As coisas olham bem Nós devemos poder Descobrir um presente Right through the air van On the roof Everybody goes to sleep No problem We take our time If we run into trouble We move quickly And with force Any questions? No? Let's go Então vamos nessa Como vocês podem ver também Não sei se vocês notaram Mas o... O quadro O quadro negro Estava em português também Então a Rockstar Se preocupou bastante Com nós brasileiros E tentou traduzir quase tudo Para português Ah meu Esse assalto aqui Vai ser louco Vamos lá Vamos lá Entra aí gente Só espero que não Acabe o espaço na câmera Senão vou ficar muito bolado Ter que gravar Sem uma segunda parte Vamos no na frente então Um pouquinho longe Acho que fica legal O gás Tá então Listen I stuck my neck Out for you here Man you don't need to tell me That shit again I got faith in you But you're unproven Unproven? For real? So I improved myself When I jumped off the back Of that yacht on the highway Huh? Yeah But these guys don't know you They see some gangbanger With a happy trigger finger They got money And their freedom on the line I ain't gonna fuck this up man Good I got enough shit To worry about The crew Man they look like serious people Home They are For the most part Most part A maioria I need a savings on the hacker But that shouldn't matter If I do my job on the shop floor But the rest of them are serious right? The gunman and the driver Yeah they're serious They're taking a serious cut They better be fucking worth it So So A gente podia escolher também Na hora de montar lá o quadro Qual os assaltantes A gente ia querer como Ajudante da gente Pra ajudar a assaltar a loja Eu escolhi os melhores Só que o hacker Como a gente tinha conhecido No meu jogo aqui Eu peguei ele Só que ele não é muito bom Vamos ver Então se não vai dar bread Agora a gente tem que subir aqui Pra largar o gás lá Agora a gente mudou já pro Pro Franklin Vamos lá em cima Vou botar o gás Vamos botar pela ventilação Pra ser silencioso O esquema Vamos subir aqui então Pular aqui Bagulho vai se não Repara Curo louco Vamos lá Sobe Sobe Vamos fazer isso rápido Que eu devo ter tempo Quero acabar Essa missão Com ouro Só que eu acho Que não vai dar certo Tá, é aqui em cima então Ou aqui dentro Não, é aqui em cima Vamos subir aqui Tá aqui o gás Aí mete o gás dentro da ventilação Ali Foi um Foi dois Aí Vamos ver então Agora eles estão esmaiando Aqui Agora todo mundo desmaia Ninguém precisa tomar tiro E eles entram vestidos ali como Pessoas que vão arrumar Vamos roubar todas as coisas aqui Fazer dinheiro Ó O hacker deu certo Não conseguiu roubar Raquear o bagulho Achei que consegui Dois milhões de dólares Pra pagar uma Uma despesa Que tipo Te quebrou a casa De um De um Chefão aí Do pedaço De LS Ele que manda em LS Então A gente quebrou a casa dele Porque Um amigo dele Tinha pegado A esposa do Michael Tinha transado com ela Daí a gente foi lá Pro Vingança E a gente não sabia Que era a casa do cara Mas mesmo assim A gente quebrou Ih, policial ali Ae, vamos fugir agora Vocês viram o que o Michael falou pro cara? Ele falou a mesma coisa que no começo do jogo Quando tem a primeira missão lá Você esquece milhares de coisas Você pode esquecer isso Pra não matar o cara, né? Então vamos lá A gente tomando bastante tiro Já na polícia Vamos andar no zigue-zague aqui Agora o Zimbledo A gente vai fugir da polícia, cara Que loucura, cara Olha só, meu Tudo esquematizado Pra fugir Ah, que triste Tá, os dois caminhos vão pro mesmo lugar Vamos lá, vamos lá Que loucura, cara Parece os ovos de cinema, tá ligado? De filme Vamos usar aqui, ó A minha skill Que é dar meio que um slow motion Com veículos A barra de skill parece ali embaixo Em amarelo Tá caindo agora Eu tô usando ela Porque esse lugar aqui é muito estreito E eu não quero bater, né? Não quero falhar a missão Agora tá de boa aqui já Dá pra ficar sem ela Acho que já tá acabando então a missão Uou Que loucura, velho Estamos chegando no final já Ih, já tô no rio, polícia Agora uma custa de cena aqui Muito louca Já mudamos aqui pra outra pessoa Deixa eu bater nos policiais Ah, eu já limpi a polícia Batinho todo já Mas vai aparecer mais, é claro Vamos lá que a gente consegue Estamos no final já Vamos lá Vamos lá, estamos chegando Agora o pessoal vai pôr a moto ali dentro Pra esconder Ó, legal Ah, aliás o pessoal aumentou ali Pareceu uma porcentagem Não conseguiu ver direito Pra botar o vídeo eu vou ver O que eles ganharam a mais Vai, ó Foi um roubo-like a vossa Conseguimos roubar 4 milhões de dólares Oh, yeah We did it, baby We did it We did it You know what I'm saying? Woo I might just be able to send my kids to college I can't believe we pull it off A merda é manobrar esse carro aqui Vamos lá Que dificuldade em mim de manobrar o carro, né Meu Deus Aí Bah, meu Que missãozinha de triagem essa, cara Gostei Ah, cara Ah, cara Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram não se esqueçam de deixar o joinha A favorita o vídeo também e se inscrever no canal Eu acho que vou estar colocando Esse vídeo pelo fim de semana aí Que eu não quero esperar até segunda-feira pra vocês verem isso Ficou muito legal mesmo E eu quero que vocês vejam o quanto antes Valeu, até mais Deem joinha, um grande abraço E fui! Tchau